E aí pessoal tudo bem com vocês ouviu trago unboxing as primeiras impressões do headset cruiser da 4trek Pessoal gostaria primeiramente agradecer muito a 4trek por ter enviado o kit completo que acompanha o teclado, headset e o mouse Eu vou fazer review dos 3 produtos então se inscreva aí no canal e ative as notificações para vocês verem E galera como vocês podem ver eu estou utilizando o kit completo já Eu gostei muito, tem um excelente custo-benefício, o desempenho é muito bom e eu vou mostrar os detalhes para vocês Pessoal o link do produto está aqui na descrição Pessoal eu particularmente gosto muito das embalagens da 4trek Elas tem um design bonito, chama bastante atenção e nela praticamente tem todas as informações que você precisa saber na hora de comprar o produto Está tudo ali a amostra Pessoal e de cara aqui o design já chama atenção, ele tem um bom acabamento Aqui a gente tem o microfone que é removível, então ele vem desacoplado No cabo dele a gente já pode perceber que ele tem os comandos, eu consigo controlar os ajustes dele Para mim isso é muito importante e já facilita o uso A 4trek caprichou no design desse headset Você pode olhar que ele tem todos os detalhes bem acabado, é bem bonito, bem construído A lateral tem uma espécie de grade que dá um aspecto bem interessante Ele tem um peso médio de um headset assim, não é aqueles headset que é bem levinho, pura carcaça sabe? Como a gente vê alguns aí que a gente tem no mercado O logo ele fica bem ao centro do headset, ele tem LED assim como também em volta a sua lateral é toda cheia de LEDs Uma coisa que eu acho muito útil e que é um benefício desse headset é que ele tem todo o controle ali no próprio cabo Então eu consigo aumentar, diminuir o volume, desligar os LEDs Mudar também os tipos de LEDs, que ele tem em duas formas Que é o Rable e também o estabilizado e o desligado Além disso eu consigo mutar o microfone ali no próprio cabo O que é um grande benefício porque existem microfones que não tem essa opção E você tem que ir lá mutar no jogo ou então no Windows ou no aplicativo que você está utilizando A conexão dele é via USB e essa conexão é banhada a ouro Outra coisa que eu também achei bem interessante é que o microfone ele é removível Eu acho isso uma vantagem porque nem sempre a gente está utilizando o microfone Então ele não precisa ficar ali Ou então até mesmo quando você vai transportar o headset A gente sabe que dependendo do jeito que você põe o microfone Fica sempre amassado ali no lugar que você coloca Então com isso você remove e não tem perigo nenhum, nenhum risco de você danificar o microfone Para você conectar esse microfone é bem simples e fácil Ele tem ali o seu plug e além disso ele tem um indicativo Onde você consegue encaixar certinho sem erro O fone tem sua haste para regulagem ali de tamanho, ajustar ao tamanho da sua cabeça E sinceramente eu achei esse headset muito confortável As suas espumas tem uma espessura legal e também além disso elas são bem macias E na parte superior ele também tem espuma e ela tem uma espessura bem legal Outra coisa é que a 4Track deixou bem claro qual que é o lado direito e esquerdo desse headset Nas laterais a letra R e L estão bem grandes assim, visualmente fáceis Um detalhe que melhora o conforto desse headset é um eixo que tem ali na sua lateral Ele se ajusta, ou seja, ele permite uma maior flexibilidade O drive desse headset é de 50mm Esse headset acompanha o 7.1 virtual E esse sistema ele simula o áudio partindo de várias direções O que traz assim uma experiência bem melhor No dia que eu recebi esse headset eu tenho utilizado ele aqui Durante as minhas edições, para ouvir música e também para jogar Nos jogos tem um ótimo desempenho Eu consigo saber a aproximação, passos, tiros dos locais que estão vindo Eu consigo me entrar no ambiente ali do jogo No processo de edição eu consigo ouvir muito nítido A questão da voz, a voz está boa, a questão de ruídos, o ambiente A própria 4Track disponibiliza o software para você fazer a configuração Tanto do microfone como também do áudio Para instalar é muito simples, você vai no site, baixa Ou então ali no seu celular você consegue ler o QR Code e entrar na página de download direto Durante o processo de instalação você vai precisar conectar o seu headset E de resto é bem simples Fala pessoal, agora eu estou gravando o áudio aqui direto do headset Então vocês vão poder analisar a qualidade, se está boa, como que está Beleza? Pessoal, esse é o software da 4Track Eu consigo fazer algumas configurações básicas ali do áudio Que sai no headset e a captação de áudio do microfone Pessoal, como vocês puderam ver, o microfone também tem um excelente desempenho É, eu fiquei bem surpreso porque existem aí muitos concorrentes que não entregam o desempenho Que esse microfone tem Aqui no canal eu já fiz review de outros headsets E eu vou deixar o link aqui na descrição E assim galera, para fechar, eu acredito muito no custo-benefício que esse produto entrega A qualidade sonora dele é muito boa A questão do microfone é muito bom também Os controles ali no próprio cabo Para mim isso é muito útil, facilita demais Esse headset ele é muito confortável As suas espumas ali são bem macias E ele também, ele acopla aqui no seu ouvido Ele abraça o seu ouvido e você não tem nenhum desconforto utilizando Com ele você tem uma sensação que ele vai ter uma boa durabilidade Pessoal, vou deixar o link do produto aqui na descrição, beleza? Se você gostou desse vídeo, peço para que você deixe seu like Se inscreva no canal, ative as notificações Para receber o alerta de novos vídeos E também deixe aqui o comentário O que você achou, o que você gostou O que você gostaria de ver futuramente no canal Algum item Muito obrigado e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto